Cantar em terra, em terra, as misericódias, as misericódias do Senhor, O Espírito, para sempre proclamarai, na sua fecha, a vida, as misericódias, as misericódias do Senhor. Cantar em terra, em terra, as misericódias, as misericódias do Senhor, E para sempre proclamarei a vossa fidelidade. Vós dissestes, a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. Cantar em terra, em terra, as misericódias do Senhor, Cantar em terra, em terra, as misericódias do Senhor, Concluí uma aliança com o meu eleito. Fiz um juramento a Davi, meu servo. Cantar em terra, em terra, as misericódias do Senhor, Conservarei a tua descendência para sempre. E estabelecerei o teu trono por todas as gerações. Cantar em terra, em terra, as misericódias do Senhor, Cantar em terra, em terra, as misericódias do Senhor, Senhor, os céus proclamam as vossas maravilhas E a Assembleia dos Santos a vossa fidelidade A vós pertencem os céus, a vossa terra Vós formastes o mundo e tudo o que lhe contai A Vossa fidelidade